E atenção da resina! E eu também, até meu vizinho é quarenta e cinco, é quarenta e cinco Em Teresina só tá firmeiro, em todo lugar é quarenta e cinco É quarenta e cinco, é quarenta e cinco, é quarenta e cinco, é quarenta e cinco No Grande Seu é quarenta e cinco, no Renascença é quarenta e cinco São Sebastião, Jardim Europa, no Redonda, no São Paulo, no Monte Horebe, Parque Jurema É quarenta e cinco, é quarenta e cinco Alto da Resilhação é quarenta e cinco, todos os santos é quarenta e cinco No Horizonte, Novo Milênio, no Bom Princípio, no Deus Quer Na Extrema, na Vila Verde, é quarenta e cinco, é quarenta e cinco Aprendeu?